Fala, galera! Aqui sou o professor Alex Anderson e hoje eu trago para vocês a correção do PET 1, 2021, Matemática, semana 3 do quinto ano. Antes de começar a correção, se inscreva aí no canal, conto com a inscrição do quinto ano, e sua inscrição faz a diferença. Bora se inscrever, quinto ano? Deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos do quinto ano e ative o sininho, porque o professor quer fazer correções de PET durante o ano inteiro, todas as semanas e todas as matérias do quinto ano. Não deixe de garantir esse 10 em PET, hein? Bora lá, então, para quem nos interessa, para a correção. Então, na semana 3 de Matemática, Unidade de Temática, Grandezas e Medidas. Tema, problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro. Então, vocês têm que dar uma lida aí no set de vocês, né? Para ficar apto a fazer as questões. Já leu? Então, vem comigo. Atividade 1. Observe os preços dos alimentos no Mercadinho do Sr. Antônio e resolva as situações, problemas relacionados. Mercadinho do Sr. Antônio, né? Tem tomate por R$3, o quilo, a cebola, o quilo por R$3, alface, unidade, R$1, ovos, bandeja, R$2, banana, o quilograma, R$4, morango, bandeja, R$6 e maçã, o quilo, R$4. Ah, Marcelo foi ao Mercadinho do Sr. Antônio e comprou um quilo de tomate, um quilo de maçã e um quilo de cebola. Quanto ele gastou? R$3 mais 4 mais 3 é igual a R$10, né, gente? A resposta é gastou R$10. P. Marcelo levou para pagar sua compra uma nota de R$20. Quanto ele receberá de troco? Então, é só diminuir, né? R$20 menos 10 é igual a R$10. A resposta é R$10 de troco. C. Um outro cliente que possui um restaurante entrou no Mercadinho do Sr. Antônio e comprou todos os itens da tabela abaixo. Preenche a coluna preço que corresponde à seguinte quantidade. Aqui tem quantidade de produto. 3 kg de tomate, 5 de cebola, a gente vai ter que botar os preços aí. Então, tomate, 3 kg. Então, 3 vezes 3 é igual a R$9, R$9. Cebola, 5 kg. Aqui, 5 vezes 3 é igual a R$15. 10 unidades de alface, 10 vezes 1 é igual a R$10, R$10. 4 bandejas de ovo, 4 vezes 2 é igual a R$8. 10 kg de banana, 4 vezes 10 é igual a R$40. 8 bandejas de morango, 8 vezes 6 é igual a R$48. E maçã, ele comprou 6 kg. 6 vezes 4 é igual a R$24. Quanto ele gastou? Só somar tudo, né, gente? Gastou no total R$150. Se ele pagou com as notas abaixo, quanto ele recebeu de troco? O valor das notas é R$50, mais R$50, mais R$20, mais R$20, mais R$10, mais R$10. R$160. R$160 menos R$154 é igual a R$6 de troco, né? A resposta é que recebeu R$6 de troco. D. Vitória foi meia cardinha e gastou dos R$23, ao todo. Ela não se lembra quanto comprou os tomates. Sabendo que ela comprou 2 kg de cebola, 1 bandeja de ovo e 1 bandeja de morango, quantos kg de tomate ela comprou? 2 kg de cebola é R$100. 1 bandeja de ovo é R$2. 1 bandeja de morangos é R$100. Total R$14. Então, né, gente? 23 menos 14 é igual a 9, né? Então, se o tomate é o 3, o quilo, e ela gastou, então, 9 dividido por 3 é igual a 3 kg. A resposta é 3 kg de tomate. Moleza, né? É. Sabendo que Vitória recebeu de troco uma nota de R$5 e uma nota de R$2, quais as possíveis notas que ela usou para pagar? Explique sua resposta. Uma nota de 20 e uma de 10, né? Se ela deu uma nota de 20 e uma nota de 10, totalizando R$30, ela recebeu R$7 de troco. Atividade 2. Carlinhos estava passeando no shopping e viu alguns brinquedos legais. Ajude o Carlinhos a descobrir quanto custa cada brinquedo, escrevendo o valor de cada um. Então, tem robô, patinete e minigame, né? Robô, R$250,90. Patinete, R$429,99. Minigames, R$123,50. Atividade 3. Com o calor que eu estava fazendo, uma loja de sorvete vendeu R$150 na sexta, R$300 no sábado e R$460 no domingo. Quanto a loja de sorvete ganhou durante esses 3 dias? Só somar tudo, né? R$150, mais R$300, mais R$460. R$910. Então, é isso, gente. Mais um final de correção de PET 1, 2021, Matemática, quinto ano, semana 3, hein? Se gostou, não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo para vocês. Garantiu R$10 agora em Matemática, semana 3? Bora garantir R$10 também nos outros PETs, né, gente? Nas outras matérias do semana 3 do quinto ano, PET 1, 2021. Acesse o playlist aí embaixo que tem todas as correções, hein? Da semana 3 do quinto ano. Não deixe de conferir e se inscrever no canal. Bons estudos!